O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O? 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 Vamos lá. ae 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 Sim, e nós precisamos. Qual é a escola? É a escola? Sim, amanhã. A escola é um show talvez? O primeiro é amor da sua irmã esteia? O que é isso? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Ficou. 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 Ficou, ficou. O que você faz? O que você faz? Ficou. 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 Atenção O que é que é que é que é? . 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 Dabou a sifiana, né? Dabou! Sifiana, dá um e cedo! Dabou, daba. A gente... Dabou, não! Dabou, não é? Dabou. 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 Dabou, não é? Dabou, não é? Dabou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.